Uma boa plateia italiana assistiu à primeira vitória do campeão português na sua estreia internacional da época. Milão foi o primeiro a marcar, Baggio lançou o avançado Simone, que em velocidade, com um bom trabalho técnico, ganha o espaço para desferir um remate indefensável. 1-0 para o Milão, ainda na primeira parte. No segundo tempo, o fotógrafo do Porto chegou à igualdade, por intermédio do brasileiro Artur, a capacidade técnica do avançado do campeão português a florescer na relva de São Ciro. Um bom golo de Artur, trabalhou a bola com os dois pés, com o esquerdo tirou Maldini do caminho, com o direito arrematou com êxito. O Milão voltou por intermédio do EA a ter vantagem no marcador. O avançado Libriano tirou partido com eficácia do facto de Vozmiak, guarda-redespolar do Futebol Clube do Porto, na pequena área, não ter interceptado o centro. Mas depois o campeão português destroçou a fraca organização defensiva do Milão. Jardel, ponta de lança, de cabeça, fez o 2-2. Esteve magnífico Jardel, a pular e de forma perfeita a capsear para o golo. Foi ainda Jardel quem fixou o resultado favorável ao Futebol Clube do Porto em 3-2. Em noite memorável, o campeão de Portugal a abrir em São Ciro uma carreira fantástica na Europa, 10 anos depois de ter sido campeão europeu em Viena. Jardel foi a figura de São Ciro. Futebol Clube do Senado, Obrigado.